Meu papagaio chorou com saudade da periquita Meu papagaio chorou com saudade da periquita Não chore não, meu papagaio, não chore não Desesperado já não sei o que fazer A descobri, a descobri, a descobri e agora sei o que fazer A descobri, a descobri, vou arrumar periquitona pra você A descobri, a descobri, a descobri e agora sei o que fazer A descobri, a descobri, vou arrumar periquitona pra você Meu papagaio chorou, com saudade da periquita Meu papagaio chorou, com saudade da periquita Chore não, meu papagaio, chore não Desesperado já não sei o que fazer Já descobri, já descobri, já descobri Agora sei o que fazer Já descobri, já descobri Vou arrumar periquitona pra você Já descobri, já descobri Já descobri, agora sei o que fazer Já descobri, já descobri Vou arrumar periquitona pra você Meu papagaio chorou, com saudade da periquita Meu papagaio chorou, com saudade da periquita Chore não, meu papagaio, chore não Chore não, meu papagaio, chore não Desesperado já não sei o que fazer Já descobri, já descobri, já descobri Agora sei o que fazer Já descobri, já descobri Vou arrumar periquitona pra você Já descobri, já descobri Já descobri, agora sei o que fazer Já descobri, já descobri Vou arrumar periquitona pra você Meu papagaio chorou, com saudade da periquita Meu papagaio chorou, com saudade da periquita Chore não, meu papagaio, chore não Não chore não, meu papagaio, chore não Não chore não, meu papagaio, chore não Não chore não, meu filho Ué, que surpresa que eu trouxe pra você aqui Ô meu filho, trouxe uma periquitona pra você Sede feliz, meu filho Deixe de chorar, rapaz